Veio de tanta dor No meio da escuridão vejo o clarão de Jesus Eu não temo as trevas, pois sinto em mim o resplendor de Jesus No meio de tanta guerra eu sinto paz No meio de tantas lágrimas sorriso ilimita No meio de tanta dor e dentro do sentimento Eu vejo alguém, um áudio excelente O seu nome é Jesus No meio de tanta maldade também vejo a inocência No meio de tanta fé também vejo a descrença No meio de tanto amor vejo ódio dominar Mas não temo a isso, pois sinto em mim o amor de Deus em paz No meio de tanta guerra eu sinto paz No meio de tantas lágrimas sorriso ilimita No meio de tantas lágrimas sorriso ilimita Eu vejo alguém, um áudio excelente O seu nome é Jesus